Boa tarde malta, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que vocês estejam a ver este vídeo. Vou tentar fazer este vídeo sem cortes, tentar ser um vídeo rápido, para tentar esclarecer alguma coisa ou dar-vos a informação, visto que sou uma pessoa conhecida, influencer, como vocês querem chamar, acho que devo, pelo menos, vir a público quando as coisas são boas ou quando as coisas são más. Neste caso, são más até um certo ponto, digamos assim. Felizmente estou bem, felizmente o Guilherme, o dono do caio, está bem, apenas levei uns pontezinhos na cabeça e tenho o corpo todo dorido, pescoço, braços pisados, pulsos pisados, pulsos pisados, quer dizer, dói-me uns pulsos, dói-me o pescoço, dói-me o corpo todo e o Guilherme, assim está tão bem. E antes de entrar em pormenor, para agradecer à malta que parou e que disponibilizou-se para ajudar, também com uma malta que estava relativamente longe e telefonou-me e soube e tentou ajudar de alguma forma. e houve uma malta que ajudou no sábado, ia gravar um íntegro da APR, ia não, fui gravar um íntegro da APR, turbo, só que as coisas não correram bem. Este vídeo não é para estar marmarinho e santinho, ai tadinho dele, não é nada disso, malta, é simplesmente esclarecer porque eu ouvi algumas coisas que não gostei, ouvi coisas menos boas a meu respeito, pá, eu aí tenho que engolir e... mas também ouvi coisas más em relação ao Guilherme e eu acho que não fazem de todo sentido. Vou esclarecer aqui rápido, é como eu vos estava a dizer, eu não sou santinho nenhum, vocês sabem perfeitamente o tipo de vídeos que eu faço, portanto, não estava a jogar as cartas, ok? Eu conheço bem a estrada onde é que estava, volto a dizer, não é com isto, há marmarinho e santinho que eu não tenho culpa de nada, não é nada disso, malta, é tentar esclarecer. Aquilo é uma curva, uma curva grande, bem larga, e depois fazem reta, eu começo a fazer curva, a calcar já a terceira, para depois seguir em frente, a calcar quarta, já em quarta, em reta, em plena reta, eu senti algo na direção, não vos posso dizer, se o que eu estou a dizer é verdade, é mentira, não faço ideia, estou-vos a dizer aquilo que senti, tanto é que depois do embate, quando parámos, a primeira coisa que eu perguntei foi logo se o Guilherme estava bem, se o Guilherme estava bem, e naquele momento eu disse, furou-me pneu, entende, com isto eu senti qualquer coisa na direção, quando eu senti algo na direção que eu ia assim, e de repente o carro fugiu assim, eu levantei pé, quando senti algo na direção, levantei pé, e aí, porque eu ia bater no raio, o carro fugiu-me, levantei pé, pá, levantei pé, trabalhei, eu não tenho bem, pá, e o carro fugiu-me, e perdi o controle total do carro, fui bater, fui bater no raio, fui bater no sobrador central, e, a batida foi feia, malta, a batida foi feia, e neste momento, pá, nunca larguei o volante, tentei sempre controlar a situação, a merda, a merda que se estava a fazer, mas, pá, dentro dos possíveis, tentou-se controlar, infelizmente, estamos bem, apenas duridos, o Guilherme também está bem, o Guilherme já foi, já foi, já foi embora para a França, porque ele trabalha em França, está durido, e é isto, malta, bola para a frente, uma das coisas que mais me custa, e que me custou, e o Guilherme me viu, foi ouvir a voz da minha filha, pá, e foi complicado, quando eu digo a voz da minha filha, porque depois, eu telefonei-lhe a dizer, que tinha tido um acidente, essas coisas todas, houve, houve aí muitas teorias, que eu fugi do local, o carro não estava em condições, quando eu digo que não estava em condições, não havia documentos, essas coisas todas, não é bem assim, malta, tanto é, que eu chamei o robloque, de uma pessoa conhecida, que estava lá perto, para tirar de lá o carro, e quem acabou por tirar o carro, até foi, a companhia de seguros do carro, portanto, o carro estava direito, não havia problema nenhum, e a malta a dizer que eu fugi, e essas coisas todas, não fugi mal, mantive-me o mais tempo possível, junto ao Guilherme, nunca, nunca o abandonei, digamos assim, nunca o deixei sozinho, perante a situação, só que houve uma altura, que eu já não aguentava mais, tive que ir mesmo para o hospital, pronto, desfelizmente, como eu disse, eu venho os pontos, está, estou sempre durido, e estou fixe, mas ouvi coisas negativas de ele, que ele, tanto ouvi coisas negativas de ele, como ouvi de minhas, entendem, jamais ele me deixou, jamais eu deixei a ele, e ele apostou-me, eu, houve uma altura, que eu não me estava a sentir bem, e ele veio me auxiliar, pá, malta, em relação a isso, eu com o Guilherme, as coisas ficaram resolvidas, e, e essa é o chapa, em momento algum, em momento algum, com isto, quer dizer, que o carro teve um problema, e até podia ter malta, até podia o carro, ter, ter, qualquer coisa, que originasse realmente, e eu vou ter o acidente, mas isso, a mim, é bem diferente, o carro até podia ter saltado as rodas fora, por culpa de, de terceiros, quartos, isso é irrelevante, eu disse logo ao Guilherme, Guilherme, estamos fixos, é chapa, bota para a frente, que eu estou contigo, e ajuto no que for preciso, era incapaz, de, 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 de o abandonar, olha, paciência, o carro não é meu, agora a garra está pronta, houve muita gente, a ouvir comentários, para dizer, para mandar o rapaz, lixar-se, mas, porque a malta, ai, a malta sabe para o que vem, a malta, não anda disso, entende, nada disso, eu disse ao Guilherme, Guilherme, sem stress, vou meter o BM à venda, vou fazer guito com o BM, mano, tratámos de pôr, o teu carro a rolar, e o ponto final, entende, malta, era só uma, é isto, uma pequena breve explicação, pá, ainda estamos bastante duridos, houve muitas bocas, e vai haver bocas, que nós somos isto, nós somos aquilo, e é verdade, malta, muitas das vezes, vocês têm razão, e essas coisas todas, mas, felizmente, felizmente, estou bem, felizmente o Guilherme está bem, felizmente, só foi chapa, não houve terceiros, não houve nada, malta, só tenho que agradecer isso, agradecer o apoio, e a ajuda que eu recebi, tanto a mim como ao Guilherme, e é isso, malta. Foi a primeira vez que eu tive um acidente, nunca tive, nunca tinha tido um acidente de carro, nunca, e jamais queria ter, mas, infelizmente, aconteceu, não há volta a dar, não dá para voltar atrás, portanto, malta, é isto, que seiba de exemplo, pelo menos, o que eu quero, o que eu quero, tentar transmitir também com isto, é que seiba de exemplo, porque neste momento, eu poderia não destacar, poderia ter aleijado bem, o Guilherme potei-se ter aleijado bem, neste momento, já chorei muito, malta, já chorei muito, muito, muito mesmo, muito, porque eu não tenho vergonha de dizer que choro, não tenho problema nisso, mas, é que seiba de exemplo, porque às vezes, está tudo bem, e de repente, no espaço de segundos, a gente, a nossa vida, vira completa, de cabeça para baixo, entendem, e é nesse sentido, que às vezes, a gente, para fazer um vídeo mais fixe, mais não sei o que, isso não é desculpa, entendem, eu não quero estar, não é, é estar a dar desculpa, não, é, 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 tenho uma filha, e isso custou-me para caraças, entendem, tenho eu uma filha, como podia ser, podia ter aleijado alguém, com que também tivesse filhos, é, entendem, malta, é, 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 é isso que eu queria tentar passar, era, pá, não façam a merda que eu faço, e tentei ter o mais cuidado, o possível, é só isso que eu peço, porque, a gente está bem agora, e tudo pode mudar, é isso, volta para a frente,